Bom dia, Jesus te ama. Graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. A palavra de Deus nos fala em Naum 17, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que confiam nele. Confia no Senhor e tenha um dia abençoado.